Lojas Rose, há 60 anos oferecendo o que há de melhor em móveis e eletrodomésticos em toda a região. São 14 lojas repletas de produtos que levam requinte e qualidade para o seu lar. Além de eletrodomésticos, as lojas Rose oferecem uma ampla variedade de imóveis, passando pela linha de camas e colchões, cozinhas, banheiros e salas de estar, envolvendo uma incrível linha de estofados e tapetes. Conta com uma ampla linha de informática e telefonia, pneus, bicicletas e uma infinidade de itens para o seu dia a dia. Além da qualidade, das facilidades e o bom atendimento, você ainda pode contar com crédito pessoal. Móveis planejados? Também é com a gente! Lojas Rose, gente nossa!